Dados de autoridades médicas comprovam, aumentou e muito o número de mortes do país por doenças cardiovasculares durante a pandemia. O repórter Oliveira Júnior ouviu um especialista sobre esse assunto. Vamos ver. Você que acompanha o Cidade Alerta MT, um assunto que chama a atenção das autoridades médicas e principalmente aqui em Mato Grosso. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, durante esses quase dois anos de pandemia aumentou em 132% no país o número de mortes provocadas por problemas cardiovasculares. Em Mato Grosso, os dados chegam a mais 75% e 11% do aumento de mortes domiciliares, ou seja, pessoas que morreram em casa com problemas no coração porque interromperam tratamentos, deixaram de tomar os remédios que foram passados pelos médicos. Como eles não foram mais às clínicas, aos laboratórios, acabaram sendo vítimas fatais dessa doença que mata milhares de pessoas no país todos os anos. Nós ouvimos um especialista e a população nas ruas para saber até que ponto eles estão preocupados com esses dados. E muita gente acredite, não faz exame preventivo. Existe uma ligação importante do aumento da mortalidade com a pandemia, até pelas consequências disso no sistema de saúde. O sistema todo foi voltado para combater a pandemia e aqueles pacientes crônicos com doenças cardiovasculares, hipertensos, diabéticos, eles perderam aquele controle do sistema. Com a recomendação dos pacientes ficarem em casa, teve muito paciente que deixou de tomar o medicamento porque não tinha receita, teve aquele paciente que deixou de fazer o controle das taxas, do diabetes, o paciente ficou mais sedentário porque não tinha onde fazer atividade física, esse paciente ficou mais estressado pelo medo da pandemia, depressivo, ansioso, as doenças emocionais aumentaram bastante e isso também leva a um aumento do risco cardiovascular. Então, eu acho assim, diretamente relacionado com esse aumento de mortalidade cardiovascular. As pessoas deixaram de procurar os hospitais, muitas pessoas morreram em casa, houve um aumento significativo de mortes em domicílio por doença cardiovascular, infarto, AVC, né? Então, eu acho assim, diretamente relacionado, mostrando essas taxas que teve esse aumento da mortalidade cardiovascular. Você costuma fazer check-up cardiológico? Não. Nunca fez? Não. Você costuma fazer check-up cardiológico? Não, muito difícil. Nunca fez? Nunca fez. Com imagens de Nilton Oliveira, Oliveira Júnior para o Cidade Alerta, Mato Grosso. Cidade Alerta, Mato Grosso.